Olá, muito boa noite. São seis horas da tarde e a gente está começando o nosso Consumidor em Pauta. Claro que vocês já sabem que esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE. Então, a gente fala para vocês, porque vocês fazem esse programa aqui. Vocês perguntam e nós sempre temos uma autoridade aqui para responder para vocês. O programa está um pouquinho diferente. Eu tenho falado isso diariamente, que é para que vocês acostumem. Nós estamos em casa, o nosso convidado está em casa também, e daqui a pouco vocês vão estar acostumados, porque esse meio escritório aqui não muda o cenário, então vocês vão saber que eu estou sempre em casa, assim como os nossos convidados também estarão sempre em casa. Quero dizer para vocês que nós falamos aqui diariamente, a partir das seis horas da tarde, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito do comércio e direito imobiliário. São esses os assuntos que vocês podem perguntar. Aliás, vocês devem perguntar. Mande um e-mail para consumidorempauta, arrobatve.com.br. Esse é o e-mail nosso aqui do programa. Ou então vocês podem mandar um WhatsApp para 985-946-773. Mande um WhatsApp com a perguntinha. 985-946-773. O prefixo, claro, vocês sabem, é o 51, é o aqui de Porto Alegre. Hoje nós vamos tratar aqui no programa de direito do consumidor. Eu tenho um prazer muito grande de receber mais uma vez aqui no programa, diretamente da sua casa, onde ele estava até bem pouco tempo desfrutando, e deve estar desfrutando ainda da companhia da doutora Dalva, nosso querido professor Cláudio Bonap. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Sim, tudo bem. É uma grande honra mais uma vez participar do programa dessa prestigiosa emissora, e principalmente junto com você, Machado Filho. Sempre é prazeroso desfrutar da sua amizade, junto aos seus familiares também. Você que é o nosso âncora no programa desde 2003. Muito obrigado, professor. Nós temos muita coisa pra perguntar hoje pelo seguinte, porque hoje nós estamos retomando as perguntas que os nossos telespectadores fez, e que estavam represadas aqui. Nossos telespectadores fizeram tantas perguntas, e nós guardamos todas pra que elas fossem sendo respondidas à medida em que a gente fosse voltando ao ar. Como nós já voltamos definitivamente, via internet, claro, estamos lá no ar e estamos aqui em casa. Então, vamos às perguntas, professor. São muitas as perguntas, todas elas dizendo sobre dúvidas dos nossos consumidores. Olá, a primeira pergunta, eu não vou dizer o nome das pessoas, professor, porque são muito antigas as perguntas que estão aqui. Algumas são antigas, outras são extremamente novas. Nós temos um telespectador que diz assim, tem um cartão de um banco. Minha fatura no mês de abril foi de R$254, só que atrasei 15 dias para o pagamento. Se eu gosto de atrasar o pagamento de cartão, é um problema. No mês de maio, recebia uma fatura de R$60. Provavelmente fossem os juros que ele estivesse cobrando, porque ele não gastou nada no cartão. E ele quer saber, professor Cláudio Bonato, se isso é permitido. Essa questão do juro no cartão de crédito é uma questão sempre indiscutida, sempre vem à baila. Entretanto, nós não podemos esquecer que nós vivemos num regime de economia livre, de mercado livre. O Banco Central tabelou os juros do cheque forte, mas o do cartão de crédito até hoje não conseguiu. Então, uma operadora cobra X, outra operadora cobra Y, outra cobra Z. O que o consumidor tem que fazer, telespectador? Procurar a operadora de cartão de crédito, a financeira, a bandeira, em que traga a situação mais vantajosa. Nós não somos obrigados a ficar com esta que nos cobra juros extorsivos, abusivos. Tem algumas que cobram o juro menor. Agora, é muito alto. Eles giram esses juros em torno de 14% ao mês. Então, é importante não deixar atrasar, jamais, jamais. O cartão de crédito é para emergências, não é para ser usado corriqueiramente, principalmente quando se não tem numerário para que está a fatura no final do mês. Porque senão vai se transformar numa bola de neve. E aí vai ter que se buscar o judiciário para resolver a questão. Então, telespectador, mude de bandeira, mude de cartão de crédito. Procure o mais vantajoso para você. Hoje em dia, professor Cláudio Bonato, todo mundo está usando o cartão. Se não é o cartão de crédito, é o cartão de débito. Porque está muito difícil andar com dinheiro na rua. As pessoas não andam mais com dinheiro na rua. A gente usa o débito ou o crédito. Quem tem condições de usar o crédito, usa. Agora, quem tem condições de guardar o dinheiro no banco e usar o débito, deve usar o débito. Sem dúvida. O débito é aquele que vai pagar o que nós temos de dinheiro. Só que o cartão de crédito, ele faz com que muitas vezes nós gastemos o que nós não temos. E aí vem no final do mês a fatura, além do que nós temos condições de pagar. É isto que nós temos que ter e o que eu falei. O débito é o mais importante, porque se eu passo e eu não tenho numerário para cobrir, eu não vou conseguir gastar. Então, o de débito é muito melhor, principalmente para quem não tem controle dos seus gastos. É verdade. As pessoas, e tem algumas pessoas que realmente não têm controle, outras têm necessidade de gastar e depois não conseguem pagar. Mas isso aí, o cartão de crédito, realmente é um período. Vou lhe fazer uma pergunta. Posso fazer uma outra pergunta, professor? Claro, sem dúvida. Olha a nossa caneca aqui, eu vou tomar uma água, tá? Ah, então tá lá. Eu vou lhe mostrar a minha também aqui, ó. A minha tá aqui do meu ladinho aqui, ó. Sem nenhuma dúvida, tá? Isso aí, Machado. Tem um perfil de Facebook com uma página comercial vinculada. Desde o dia 28 de abril, venho recebendo no e-mail notificações de anúncios e cobranças de veigulação em um cartão de crédito que desconheço. Nunca fiz esses anúncios. Já tentei contato com o Facebook, mas não lhe tive retorno. São cobranças feitas em dólar. E daí, professor? É aquilo que nós já conversamos no programa, né, Machado Filho? O que o consumidor, telespectador, tem que fazer? Não sei se dá pra fazer o que nós fazemos com as chamadas telefônicas, mas acho que dá. Faça um print dessas cobranças aí na página do Facebook, né, anote todas elas e depois você tem todas as provas de que não fez essas aquisições. Entre com a ação judicial contra o Facebook, já que você tem a comprovação de que fez contatos e não resolveram e continuam cobrando o que você não gastou. Ação judicial neles, que até pode dar no Juizado Especial Cível, se for até 20 salários mínimos, pode dar uma indenização por dano moral. Porque você está sendo importunado, né, nos seus momentos de lazer, de descanso, por dívidas que você não fez ainda mais em dólar, né, meu amigo. Faça isso. Entre com uma ação judicial, não precisa nem contratar advogados até 20 salários mínimos. No Juizado Especial Cível, da sua residência, da comarca da sua residência. Tá bem, meu amigo? Mas o impressionante nisso tudo, professor Cláudio Bonato, é que é um cartão de crédito que essa telespectadora não conhece. E a cobrança vem ali, então acho que ela não tem nem que se preocupar, né, se o cartão não é dela. É, não, por isso que eu falei a questão do dano moral pela incomodação, porque se não é dela, não precisa se preocupar, porque jamais vão conseguir cobrar essa dívida dela, pois não é dela. Mas eu falei pela incomodação. Porque tem pessoas, machado e filho, que ao simples receber de uma ligação, já o incomoda e tira ali o sono, às vezes por uma semana. Porque, mas será que eu fiz isso? Aquela questão, será que alguém fez do meu nome? Pessoas sérias se preocupam demais. Por isso que eu falei que cabe até a indenização por dano moral, né. Mais uma pergunta é de telespectador, diz o seguinte, o mecânico é um serviço no meu carro, mas ele deu problema. Estou cansada de falar com o mecânico, mas o mesmo não aparece para arrumar o serviço que foi mal feito. Agora o mecânico quer cobrar por uma peça que ele mesmo colocou. E diz que ele coloca a peça, mas não cobra a mão de obra. Cabe alguma ação pelo Código de Defesa do Consumidor? Essa telespectadora quer saber, professor. Cabe sim. Está uma relação de consumo, porque o mecânico é um profissional e o utilizador do seu serviço, no caso a telespectadora, é uma consumidora. Há uma desigualdade na relação, profissional e não profissional. O serviço de conserto de automóvel é dos chamados, denominados serviços duráveis, em que mesmo que não seja dada a garantia contratual, porque profissionais sérios e que têm confiança nos seus serviços, até dão garantia contratual. Mas se não der, tem 90 dias de garantia legal do Código de Defesa do Consumidor. Lá combinando o artigo 24 com o 26, inciso 2. Então, 90 dias. Se esse problema aconteceu dentro desses 90 dias, e a telespectadora consumidora tem como comprovar, porque ela deve ter feito essas reclamações por escrito, ou pelo menos ter provas, testemunhais das reclamações, o prestador de serviço mecânico vai ter que fazer o serviço gratuitamente. E se a peça que ele colocou, ela teve problema pela má prestação do serviço, ele vai ter que colocar uma peça nova no lugar, que não tenha o problema, porque o problema foi por ele causado. Então, busque o acordo com esse mecânico. Se não resolver, cabe ação judicial, sim, no Juizado Especial Cível, se for uma indenização até 20 salários mínimos. Professor, agora é impressionante o que a gente vê de pessoas que levam carros em oficinas e têm problemas posteriormente. Claro que se levar em uma oficina séria, em uma coisa gabaritada, não vai acontecer. Mas existem muitas oficinas que a gente chama até de galpão, coisa parecida. Como dá problema para a pessoa? Ah, sim, Machado Filho, é como se diz lá em São Gabriel, o barato sai caro. Quem coloca o seu serviço, quem coloca o preço do seu serviço lá embaixo, é para fazer concorrência de leão. Ele não tem condições de concorrer com os bons mecânicos, que cobram o preço justo, porque sabem, são conhecedores da sua atividade, e esses cobram o preço justo, porque eles entendem que é o preço pelo estudo que eles fazem, pelo preparo que eles fazem. Agora, tem alguns que são, como se diz lá em São Gabriel também, mecânicos. Bom, esse é mais barato. E aí ele conquista a criantela, só que tem um problema. Vai dar o problema. E se der o problema, ele não vai honrar. Por quê? Porque ele não tem o nome a zelar. Então a gente não deve procurar qualquer mecânico. O mecânico deve ser uma pessoa de confiança, uma pessoa conhecida, pelo menos de parentes ou amigos nossos. Senão vai cair nessa esparrela. É a concorrência desleal que nós vivemos falando no nosso programa. Cuidado com a concorrência desleal. Quando o preço é muito baixo em relação ao mercado, desconfie. Porque quando a esmola é demais, até o santo desconfia. O São Gabriel desconfia muito. E eu quero lembrar do seguinte também. É daquele caso que o cara foi chamado para consertar o televisor, chegou lá, apertou um botãozinho e entrou. E cobrou R$100. Aí a pessoa diz, mas como R$100 só para apertar o botão? Não, R$100 para saber qual o botão apertar. Fala o botão, tem que apertar. Claro, lógico. Isso aí é experiência, não é, professor? Mas, claro, eu tenho um eletrotécnico aqui do bairro que muitas e muitas vezes já levei produtos lá. E daqui a pouco, duas, três horas depois, ele me liga. Por que que trouxesse esse televisor? Eu falo, não liga, mas está ligado aqui desde que tu saísse. Eu disse, não brinca. Eu disse, sim, deve ter um contato na tua casa, dar uma olhada aí na chave, qualquer coisa. Então, quanto é que eu te devo? Não deve nada, pois eu não fiz nada. Quando tu saísse, eu liguei aqui para testar, ver o que estava estragado. Ele funcionou. Então, são pessoas sérias, Machado. Agora, se há um outro, se há um outro, ele me diz, olha, eu tive que soltar aqui uma peça aqui, fiquei três horas trabalhando, é R$300. Como é que eu vou provar que não foi? Então, nós temos que lidar com pessoas sérias, nós temos que buscar os profissionais sérios, que sabem viver em sociedade, e não esses picaretas que andam por aí, com todo o respeito. Um telespectador que nos manda aqui uma pergunta é o seguinte. Fiz um contrato para um plano funerário chamado Plamor, no dia 16 de janeiro de 2019, um ano atrás. Dei o valor de R$100,00, referente às cinco pessoas que estão no contrato. No caso, R$20,00 por pessoa. Quero cancelar o contrato. Eu gostaria de saber se tem direito de receber algum valor de volta. E desde já agradeço. E daí, professor, tem direito de receber alguma coisa ou não? Em princípio, tem que ler o contrato. Agora, quando não está estipulada a cláusula penal, que a gente chama, e quando uma das partes não pretende cumprir o contrato, vai pagar uma multa. E esta multa, ela deve girar em torno de 10% do valor do contratado. Então, esses R$100,00 que ele pagou, ele não quer continuar com o contrato? Em tese, eu não conheço o contrato, mas em tese, ele tem direito a receber R$90,00, se alguma coisa não foi gasto lá, por esta empresa funerária também, se ela tem direito a reter o que ela gastou. Então, tem que olhar o contrato, mas em tese, ele pode desistir, só que ele vai pagar a cláusula penal lá, que é, de acordo com a lei, 10%. Quem sabe também a pessoa não quer mais o contrato, porque pretende não morrer mais também, né, professor? Eu acho que é uma oportunidade, eu também não quero. Descobriu que vai viver para todo o sempre, que nem Matosalém, né, só vai morrer daqui a mil anos, aí não vale a pena ter um contrato de funerária, né? Não vale a pena ter um plano funerário para quem não vai morrer, né? Não, vai morrer daqui a mil anos, que nem Matosalém, né? Tá certo, muitos, muitos anos. Aí tem um telespectador aqui, a gente brinca com coisa séria, mas as coisas são muito sérias mesmo. São sérias. Planos funerários tem muitos, e tem planos funerários muito bons atualmente em Porto Alegre. Tem ótimos, tem ótimos aqui, tem até dos cemitérios aqui, que eu não vou citar o nome, porque é uma questão do programa, mas seríssimos aqui em Porto Alegre. As pessoas fazem os planos e na hora em que é preciso, realmente os planos dão toda a cobertura possível e imaginável. Toda a cobertura funerária, todos os agentes funerários, tudo, a pessoa não se incomoda com nada, Machado Filho, eles vão até no cartório fazer o registro do óbito, de madrugada. Olha, faz um trabalho espetacular, às vezes dá vontade de até citar essas empresas sérias aí, que são muitas, mas infelizmente tem aí 5, 10% que não merecem ter tratados de profissionais. Então nós temos que ter cuidados. Esses tempos a minha mulher perguntou para mim se eu queria ser cremado ou não. Depois que eu morrer, se fosse que vocês bem entenderem, eu não vou estar sentindo nada mesmo. Sim. Mas aí, vamos falar um pouco de uma coisa que é verdade, mas que a gente tem que estar preparado. Sem dúvida. Um telespectador também diz o seguinte, cursei uma faculdade por um tempo e não consegui concluir. Como não tranquei a matrícula, agora a dívida é de R$ 3.434,00. Mas eles não me dão a alternativa de pagar essa dívida à vista. Olha, a pessoa quer chegar lá e quitar a dívida. Olha, eu vou pagar aqui, terminou. Porque ele quer um desconto, né? Claro, é evidente, ele quer pagar a vista porque ele quer um desconto. Ou então ele quer pagar até pelo mesmo valor. Mas a faculdade está digindo que ele dê uma parcela de R$ 500,00, e 11 parcelas de R$ 351,089,00, ficando um total de R$ 4.370,00. E ele quer saber o que ele deve fazer, professor? Ele quer pagar a vista porque o dono não quer receber. É, ele está contrariando o artigo 52 lá do Código de Defesa do Consumidor. Se o consumidor quiser pagar a vista uma determinada prestação, que é a dívida como um todo, se chama prestação, e aquilo que é dividido é parcela da prestação, se ele quer pagar a vista, ele tem direito, sim. Inclusive os juros que foram projetados para o futuro têm que ser abatidos. Agora, será que os juros que estão cobrando aí a atualização monetária não é lá pelo atraso? Aquelas mensalidades que ele não interrompeu o contrato que continuaram sucessivamente, mês a mês? Porque uma coisa tem que ficar muito clara, Machado Filho. Os contratos educacionais, eles são cobrados pela anuidade, pelo ano. E o Ministério da Educação e as Secretarias da Educação permitem que as escolas dividam em 12 parcelas a prestação que é anual. Então, quando nós contratamos, nós vamos pagar o ano X. E vamos pagar um dozeavo de X por mês. Por isso que vai de janeiro a dezembro e as pessoas, mas eu estou pagando, inclusive, nas férias. Se eu dividisse a anuidade por doze, vai pagar, hein? Tem doze meses o ano, mesmo não estando cursando, está pagando. Porque teria que pagar a anuidade. Aí deixou correr. Não interrompeu. Fechou o ano, tem que pagar aquele ano completo. Entendeu? E não foi dividido, então tem que ver quanto é que foi o ano. aí a escola pode cobrar naquele ano. Mas o melhor de tudo é procurar a escola e fazer um acordo. Agora, não sendo possível isso, entra com uma ação judicial, porque pode pagar. Pode pagar à vista, sim. Tem o direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, de pagar à vista o que está devendo. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta que muitas pessoas têm me feito. Eu não ando quase na rua, eu só ando para tomar um solzinho de vez em quando, porque a quarentena está aí, então a gente é obrigado a ficar em casa e saio de máscara também. Mas as pessoas me perguntam o seguinte, querem fazer uma queixa no PROCON ou coisa parecida, mas elas não podem sair de casa. Existe uma maneira de fazer essa queixa? O PROCON atende todo mundo. Como é que está sendo feito isso, professor? Mas, claro, que beleza de pergunta, Machado Filho. É sensacional. O PROCON presta um tratamento, tanto o PROCON municipal, quanto de Porto Alegre, ou de outras cidades, onde tenha no Rio Grande do Sul, quanto o estadual. No site deles, tem lá um ícone para fazer a reclamação online. Vai lá e registra e o PROCON atende com, assim, uma presteza extraordinária. E agora, nesta época em que as pessoas, não estão quase que, principalmente as que estão na faixa de risco, elas têm que ter o acesso online. E os PROCON já têm isso há muitos e muitos anos. Então, sim, antes está na página PROCON RS, PROCON Porto Alegre, PROCON Canoas, por exemplo, vai lá e entra, reclame, vai lá e faça a sua reclamação, que no máximo, em 24 horas, 48 horas, o consumidor terá um retorno. E aí vai ser postulado pelo PROCON. Se o senhor tem as provas, mande também por WhatsApp, por e-mail. Tem o serviço, sim, online, Machado Filho. Beleza de pergunta. Muito obrigado. E as reclamações podem ser feitas em qualquer um dos setores. A Anatel também está funcionando, o Banco Central. Cheio do... Essas coisas todas aí funcionam normalmente. Normalmente. E se não funcionar, Machado Filho, o que eu duvido muito, porque esses órgãos são muito atenciosos com os seus consumidores, nós temos aí um aplicativo, um tal de reclame aqui. olha que tenho funcionado, porque esse reclame aqui, ele manda direto para a empresa a reclamação. E a empresa, eu preciso dar uma aparelha um pouquinho, o consumidor não fez contato conosco, e aí serve de intermediário. Não precisa ir no reclame aqui. Isso é mais para uma situação extraordinária, onde o consumidor não foi atendido. Eu, quando vou fazer contato com a empresa que eu não conheço, eu vou lá no reclame aqui para saber se ela tem reclamações não atendidas, além de pesquisar nos PROCONs, tanto o estadual quanto o municipal, porque hoje em dia, né Machado Filho, a gente não sabe, essas pessoas que compram casas pré-fabricadas aí, mas caem na esparrela a todo momento, por que que não consultam os PROCONs? Porque essas empresas que não entregam as casas, elas fazem isso desde que eu era coordenador das promotorias em Porto Alegre, ou seja, faz 30 anos, continuam aplicando golpes e continuam, por incrível que pareça, as pessoas caindo, mas por que que caem? Porque não vão verificar se essas empresas são sérias, se realmente entregam as casas e não tem reclamações contra elas nos PROCONs. O principal fiscal dos nossos direitos de consumidor, já disse nesse programa inúmeras vezes, e digo novamente, somos nós, principal fiscal é cada um de nós, então nós temos que ter esses cuidados aí, mas as empresas prestam serviço extraordinário aos consumidores, a maioria delas. Professor Cláudio Bonato, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor e dar esses esclarecimentos tão importantes, responder essas perguntas que os nossos telespectadores nos mandaram. Esse programa é um programa de utilidade pública, então é exatamente por isso que a gente responde as perguntas que vocês mandam. Professor, muito obrigado pela sua participação e eu nem preciso convidá-lo, faz tanto tempo que a gente faz esse programa junto, volto sempre. Volto sempre, Machado Filho, é uma honra e um orgulho participar desse programa junto com você e essa prestigiosa emissora, um abraço aos funcionários e a sua direção e mais uma vez, parabéns pela audiência e parabéns pela excelência da programação. Estou vendo agora que vai começar hoje, hoje, o pré-ENEM. Parabéns, TVE. A gente se orgulha de uma emissora como a nossa TV pública dos gaúchos. Parabéns. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta para falar de direito do trabalho e comigo estará o doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Tchau.